Boa tarde, pessoal! Bora animar mais um vídeo hoje. Gente, ó, essas rosas aqui, ó, já tem vídeo no canal, tá? Tá dando pra ver certinho? Ó, tem vídeo no canal dessas rosas, tá? Agora, pessoal, nós vamos pintar essa aqui, ó. Eu vou chegar pra cá um pouquinho pra vocês verem melhor. Peraí. Nós vamos pintar essa rosa aqui hoje, ó. Já coloquei a tabinha por baixo, já tirei o risco. Quem quiser tirar um print, tá, gente? Tira um print pra vocês pintarem junto comigo. E bora animar, bora fazer o de vocês também. Aqui, pessoal, ó, esse aqui foi o último vídeo de rosa que eu gravei, tá? Ó, tá dando pra ver certinho. Tem essa rosa aí no canal também, pra vocês pintarem, tá? Tá dando pra ver? Hoje nós vamos pintar essa rosa na cor branca. Vamos pintar. Vamos pintar na cor branca? Vamos ver como que ela vai ficar? Em vez, assim, de eu colocar o... o cinza com o branco, ó, tá em cinza, ó, mostrar pra vocês. Esse é o cinza, esse é o branco. Em vez de nós colocar o cinza com o branco, nós vamos colocar branco com o preto. Vamos ver como que vai ficar? Ó, essa cor preta. Tá dando pra ver? Ó, esse é o branco, tá? Vamos ver como que vai ficar. Esses cinza aqui, ó, eu vou usar ele só pra passar um pouquinho em volta da rosa, tá? Só pra destacar um pouquinho. Vou pegar a broxinha, eu tenho uma broxinha aqui. Vou utilizar essa broxinha. Tô com um pratinho aqui descartado do lado, tá? Pra tirar o excesso. Ó. Essa aqui é a broxinha de maquiagem. Quem tiver um pincelzinho largo, também dá certo, tá? Tirei o excesso e venho aqui, ó, em volta da rosa. Jogando um pouquinho desse cinza. Esse aqui, gente, é o cinza chumbo, tá? Tá dando pra vocês verem certinho? Ó, eu venho com a broxinha espalhando um pouquinho desse cinza chumbo, né? Tirei o excesso aqui no pratinho, tá? Tô com o pratinho descartado aqui do lado. E venho aqui, ó, nos cantinhos, jogando um pouquinho do cinza chumbo, tá? Ó, vem aqui, ó. Joga um pouquinho do cinza chumbo, ó. Pro tecido grudar bem na tabinha, gente, é bom colocar aquela colinha permanente, tá? A minha colinha acabou, eu nem achei dela aqui pra comprar ainda, mas eu vou comprar dela pra colocar na tabinha, né, pra colar a rosa. Colar o tecido, né? Tá dando pra entender certinho, gente? Tá dando pra ver? Ó, tá vendo? O pano fica movimentando, ó. Por isso que é bom colocar a colinha na taba, tá? Ó, depois eu vou comprar a colinha e vou mostrar pra vocês, tá? Usei um pouquinho do cinza chumbo pra passar em volta da rosa. Agora, gente, eu vou usar o preto. Vamos ver se essa rosa vai ficar bonita. Ó, tá? Tô com o pincelzinho número 10 da Castelo. Pincel é o que vocês adaptar, tá? Peguei um pouquinho da tinta preta, ó. Preto não pode pôr muito, porque senão ela vai escurecer muita rosa. Aí a tinta preta vocês colocam menos, tá? Senão ela vai escurecer muito. Eu venho aqui, ó, por baixo, colocando um pouquinho da tinta preta. Quem não quiser colocar a tinta preta, coloca o cinza lunar. Fica muito bonito. Ó, venho com a tinta preta aqui por baixo, escurecendo essas pétalas. Vou molhar o pincelzinho com umas gotinhas de diluente pra tinta correr melhor. Ó, tem um pouquinho aqui, ó, diluente, tá? Vou colocar aqui no pratinho umas gotinhas pra vocês verem, ó. Tá no cantinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, coloquei um pouquinho aqui no pratinho. Ó, e venho, ó, molhei o pincel. A tinta corre melhor, ó. Vem com a tinta preta. Ó. Tá dando pra vocês verem? Aí eu venho aqui, gente, ó, por baixo aqui das pétalas, ó. Ó, essa pétala aqui, ela tá por baixo dessa. Então, eu vou escurecer ela, ó. Venho escurecer nela. Ó, e venho espalhando, ó. Venho dar uma espalhada, tá? A tinta mais escura não pode jogar muito, é menos, tá? Venho aqui, ó, nessa pétala também, dou uma escurecida e espalho, ó. Ó, tá dando pra ver? Ó. Vamos ver se vai ficar bonita com essa cor, né? Preto com branco. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, eu acho que vai ficar bonito. Um pouquinho da cor preta. Molhei o pincel no diluente e venho jogando essa cor preta. Aí eu venho espalhando. Ó, coloquei e espalho. Dá uma espalhada, tá? Vem aqui, ó, por baixo dessa pétala. Isso aqui é uma pétala virada, ó. Tá dando pra ver certinho? Dei uma escurecida nela e espalho. Molhei o pincel aqui no diluente. E venho aqui, ó, quer ver? Vamos por baixo aqui, ó. Aqui é o meu linda rosa, ó. Vem passando essa tinta por baixo. A tinta é preta. Venho, dou uma espalhada, ó. Venho, dou uma espalhada de leve. Ó, venho. Tá dando pra ver certinho, gente? Coloquei um pouquinho da tinta preta. E agora eu venho aqui, ó, nas pétalas. Essa pétala aqui tá por baixo. Eu venho, coloco a tinta preta e puxo. Não deixo a tinta parada, tá? Venho aqui também por baixo. Esticando o pano. A colinha ajuda muito a segurar o tecido na tabinha, tá? A colinha permanente, gente. A minha acabou. Vou ver se eu já compro a colinha permanente e uns estêncil. Os estêncil é bom, gente, pra fazer rosa. Eu gosto muito. É bem fácil pra pintar rosa com estêncil, tá? Molhei na tinta preta o pincel e no diluente. Agora eu venho aqui, ó. Dou uma marcada aqui, ó. Tiro o excesso. Ó, tirei o excesso no pratinho. Ó, tirei o excesso. Aí eu venho, seguro o paninho e dou uma espalhada, ó. Tô espalhando a tinta preta, tá? Tô escurecendo um pouco pra jogar a cor branca, que aí a cor branca vai destacar, tá? Ó, já tá tudo marcada as pétalas com a cor mais escura, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pincelzinho largo, pincelzinho número 10 da Castelo, tá? Ó, esse pincelzinho é largo, ele é bom pra fazer pétala. Tem o pincelzinho 12 também, gente. Eu acho que eu vou usar o 12, ele é melhor, ó. Ele é mais largo, tá dando pra vocês verem certinho? O 12 é mais largo, é melhor pra fazer as pétalas, tá? Agora a tinta preta, gente, eu não vou jogar ela mais, que ela já marcou tudo a rosa. Já tá marcada a rosa, né? Já escureceu. Agora nós vamos vir com a cor branca, porque essa rosa é branca, tá? Tô com a cor branca, ó. Agora, gente, eu venho... Aqui, ó, em cima do risco. A rosa já tá toda marcada com a cor preta. Agora eu contorno certinho e puxo, ó. Sem cobrir toda a tinta preta, tá, gente? Não cobre tudo. Contorna certinho. Vem aqui, ó. Contorna essa pétala. Aqui, ó, vem com bastante tinta no pincel, porque essa rosa é grande, gente. Ó, venho e puxo essa tinta pra dentro da pétala, ó. Contornei e vou puxando. Aqui, ó, venho aqui nessa pétala, contorno ela. Ó, contorno. Ó, contorno e puxo a pétala, tá? Ó, ó, a tinta aqui, ó, pra pétala ficar bem bonita. Ó, contornei e puxei, ó. Coloquei a tinta lá e puxo. Vem aqui, ó, na outra pétala. Contorna ela certinha. Aqui, ó, o copinho da rosa. Vamos preencher tudo com branquinho, ó. 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 Vem aqui uma outra pétala. Aqui, ó, o miolinho da rosa, né? Agora aqui nós vamos escurecer primeiro, tá? Depois nós jogamos o branco. Vou pegar um pincelzinho largo. Vou vir com a cor vinho, tá? Vou colocar a cor vinho. Tô com o pincelzinho número 10 da Castelo. Vem aqui, ó. Esse aqui é o fundo da rosa, o miolinho da rosa, tá? Agora eu continuo com a cor branca. Tô com o mesmo pincelzinho que eu tava, tá, gente? Agora aqui, ó, eu venho. Coloquei o branco. Preenche tudo com o branco, né? E agora nós vamos puxando as pétalas, ó. Bastante tinta no cantinho do pincel e venho fazendo essas pétalas. Ó. Reto força, né? Vai retocando. Pego um pincelzinho mais fino pra fazer aqui, ó. Preenchi aqui, ó. Essa pétala virada, tá? Peguei um pincelzinho número 6 da Castelo. E venho aqui, ó, que ele é menorzinho, jogando a tinta branca. Vem com a tinta branca. Fazendo isso, ó. Por baixo aqui do copinho do fundo da rosa, né? Vocês vêm fazendo assim, ó, marcando, ó. Dou uma espalhada, ó. Não cobre tudo a tinta escura. Joga só menos e vai puxando pra baixo, ó. Aqui, ó, tô dando uma retocada nessa pétala. Ó, vem dando uma retocada. Vou aqui, ó, nessa outra pétala, dar uma retocada pra ficar certinha. Tô retocando, tá? Pode vir com um pincelzinho mais fininho e retocando. Tinta branca. 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 Vou pegar o pincelzinho número zero, tá? Pincelzinho número zero da Tigre, com a tinta branca eu venho fazendo essa sementinha, ó. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário, ó, tá dando pra vocês verem? Vou vir com um pouquinho do amarelo canário, gente, dando umas pinceladinhas assim nessas pétalas, tá? Ó, só umas pinceladinhas. Tô com um amarelo canário. O que vocês acharam, gente? Eu joguei um pouquinho do amarelo canário, ficou melhor? Ficou mais bonita? Ó. É, a rosa branca com um pouquinho de amarelo canário. O que vocês acharam? Gostou da rosa? Agora, pessoal, vou fazer umas gotinhas de água, né? Vou usar um pouquinho da tinta preta, que é a cor mais escura, né? Que nós usamos na rosa. Pincelzinho zero, tá? Ó, pincelzinho zero, eu venho aqui, ó. Marquei ali a gotinha e venho com a tinta branca agora. Ó, pincelzinho zero e a tinta branca. Ó, essa é a nossa gotinha, gente. Agora, pessoal, vou fazer umas batidinhas aqui em volta da rosa. Fazer umas batidinhas. Eu tô com o pincelzinho número 10 da Castelo, tá? Antes de fazer um batidinho, eu vou passar esse pincel pra tirar o excesso do amarelinho canário, tá? Ó, tô tirando um pouquinho do excesso. Pra ficar bem de levinho. Ó, esse aqui eu tô tirando o excesso, tá? Agora, eu vou limpar o pincel e fazer umas batidinhas, tá? Esse aqui é o verde seco. Ó, tô com o verde seco. Tá dando pra ver, gente, certinho? Ó, tá? Vem aqui, ó, vou fazer umas batidinhas, ó. Vem batendo o pincel. Vem aqui, ó, também. Tá dando pra ver, certinho? Agora eu pego um pouquinho do branco no cantinho do pincel e venho aqui, ó, intercalando, ó. Tô com o mesmo pincel, tá? Aí o batidinho pode fazer dos dois lados na rosa, se quiser, tá? Tô fazendo só do lado de cá pra vocês verem melhor. Mais tinta branca. Eu venho dando um batidinho, intercalando com o verde, ó. Gente, ó, vai ficar assim, gente. Deu pra ver certinho? Gente, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.